Guerra, pegando aqui, eu achei muito interessante que no início aqui do nosso podcast você falou que você deixou de trabalhar numa empresa de TI para virar motorista de aplicativo para ficar mais perto da sua família. Eu achei isso super interessante. Começa a contar um pouquinho para a gente dessa história, como é que começa a história do Guerra, para quem não conhece começar a entender. Começa pelo fato que eu sou pai de três meninas e eu viajava muito nessa área de TI e Telecom, que eu atendia várias multinacionais a nível Brasil. Minha filha mais velha, que hoje tem 24 anos, ela começou a se interessar por querer fazer medicina. Para precisar mais da minha atenção, eu vou ter que dar um jeito de ficar mais perto das minhas filhas. Salvador foi o último estado que eu trabalhei antes de parar de vez. Lá eu comecei a andar de Uber com passageiro. Aí eu comecei a achar muito interessante esse negócio. Que ano foi? Em 2016 para 2017. É, é que foi que você começou, né? Eu tenho uma caminhoneta, eu vendo, compro um Uber Black e vou ser feliz. Cheguei em Curitiba, vendi a caminhoneta que eu tinha, picape, e comprei um Fluence. Eu achava que se eu fosse trabalhar de Uber com Fluence, eu ia conseguir conversar com os deputados, começar a fazer umas corridas para eles. Aí já comecei a me lascar aí, né? E na primeira semana eu fui assaltado. Eita, sério? Aí que começa a minha história. Eu higieno, pegando todas as corridas, à noite, um rapaz, um problema físico na perna, pediu para três meninas. O ladrão tinha problema físico? Tinha problema físico. Puta, né? Ele pediu para umas moças na rua, chamar o aplicativo em dinheiro, ele deu um miguel nas meninas e chamou, mas eu achei tranquilo. Falei, embarca aí no centro Curitiba para o SIC. Ele me levou para uma biqueira. Ele chegou na biqueira e falou, ó, não vou te pagar e ali está o traficante, estou indo ali na biqueira agora. Eu falei, não moço, desce aí, está tudo certo. Aí, nesse momento, eu pá, e eu vi que nós éramos vulneráveis. Eles têm um menu na mão, que é o aplicativo, ele escolhe o motorista, se é homem ou mulher, e o modelo carro. Mas foi um alerte, já tinham matado 27 motoristas por latrocínio em Curitiba. Aí eu falei, não, não dá para continuar assim. Na mesma hora eu queria um grupo e comecei a chamar motorista na rua. E aí, quando tinha nove motoristas no meu grupo, eu marquei a primeira reunião. Conversamos e tal, falei assim, ó, vamos criar dois canais de rádio, geolocalização e as regras de segurança vão ser essa. Na primeira semana, sequestraram uma menina do grupo. Aí eu fiquei na geolocalização, orientando os demais para chegar na menina. E conseguimos resgatar a menina antes dela ser morta. E nisso foi, os motoristas entrando. Até o quinto grupo de WhatsApp, eu consegui conduzir sozinho. Eu criei daí uma função dentro de cada grupo de WhatsApp de moderador. É um motorista que roda bem, de uma forma organizada, honesta, correta e que seja ativo. E ele, de forma voluntária, eu colocava ele de administrador no grupo do WhatsApp, para me ajudar a responder as pessoas. E me ajudar também no rádio e na geolocalização. E eu não tinha QG, não tinha nada. Começou muito motorista a me procurar, muito motorista a entrar no grupo. Foram ficando aqueles motoristas dedicados, motoristas que realmente precisavam de ajuda e que tinham interesse de ajudar o próximo. Eu comento, quando alguém pega, algum passageiro pega um motorista de aplicativo em Curitiba, ou já ouviu falar de mim, ou vai falar bem, ou vai falar mal. O que vai falar mal, eu sempre falo, pergunte se já foi do grupo. Entendeu? Aí com certeza ele foi um daqueles que foi expulso do grupo. Em Curitiba é tudo muito organizado. Aí nós começamos a ver mudar o cenário de latrocínio em Curitiba. Teve mais duas mortes só depois do meu grupo e foi porque os motoristas eram envolvidos no tráfego. Quer dizer, o motorista tinha um comprometimento. Não era porque ele era um mero motorista. Não, não, não foi soltado por latrocínio. Não foi latrocínio. Morreram por outros motivos. Aí tem uma regra muito importante no meu grupo que eu criei já de início. Que todo motorista, ele tem obrigação de ajudar outro motorista. Eu falei isso com o Denis um outro dia na prática. Denis, há uma diferença entre estar envolvido e estar comprometido. Comprometido é isso que você falou. Isso é comprometido. O cara tem que entrar pro teu grupo, ele tem que estar comprometido a ajudar o outro amigo que faz parte do grupo guerra. O grupo não é um prestador de serviço pra ele. Ele faz parte do grupo. Tá bombando, hein? O chat tá bombando. Minha esposa, quero me dar um beijo, amo vocês e amo todos os motoristas de Curitiba. Sou vivo para os motoristas hoje, entendeu? Literalmente. O grupo guerra, meu grupo, nunca cobrou nem um centavo do motorista. Zero de mensalidade. Nunca teve uma mensalidade para o motorista. Zero. Ou seja, tudo, tudo, toda essa estrutura montada. Ele tá protegido pela estrutura do grupo. Tá protegido pelo grupo, sem pagar nada. Zero de mensalidade. Nunca foi cobrado. E se Deus quiser, eu nunca vou cobrar. Eu vejo muita gente, já aconteceu de sair do meu grupo, um motorista. Nossa, o guerra tá bem, vou montar um negócio aí. Quebram. Porque eles acham que é abre e que não vieram. Não é assim, não. Você tem que entrar de corpo e alma, você tem que amar o que você faz. Entender que não é muito dinheiro. Se der retorno... A questão minha não é financeira. Eu faço o que eu gosto, gente. Literalmente. Então, eu tenho muito amor pela minha profissão de motorista. Todos os lugares que eu vou, me pedem meu cadastro, o que você faz? Sou motorista. Tenho o maior orgulho do mundo de falar que eu sou motorista de aplicativo. E a estrutura que você montou, sem brincadeira, você tá de parabéns. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho